Alguma vez você já se perguntou o que acontece com o seu corpo se você tomasse o denafila, o viagra, todos os dias? Pois é, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar o que acontecerá com o seu corpo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, o professor Will aqui falando. Se você é novo aqui, por favor, vá ficando, a casa é sua. Clique em gostei, comente aí o que você achar melhor no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqueles amigos viagreiros, né, que não saem pra casa sem estar usando viagrinha, né? Bom, vamos lá então, galera. O que aconteceria com o seu corpo se você tomasse viagra todo dia? Essa foi uma pergunta que alguém me fez, não dessa forma, me perguntou o seguinte, Will, posso tomar viagra todo dia? E eu já vou começar com a resposta que eu dei pra ele, não. Pelo menos não dessa forma indiscriminada. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que o viagra ou o silbenafila, ele não faz mal pra saúde. Foram feitos vários testes laboratoriais antes do medicamento ser lançado no mercado. Não faz mal pra saúde. Até porque o medicamento não fica no seu corpo a vida inteira. Depois de um tempo específico, o medicamento é eliminado do seu corpo, os efeitos, tanto ruins quanto bons, eles cessam. E pronto, não tem mais nada ali. E aí, de repente, numa outra ocasião, você vai tomar de novo, vai ter os efeitos benéficos e maléficos, os efeitos colaterais. E daqui a pouco some tudo da mesma forma. O citrato de silbenafila não faz mal pra saúde, o viagra não faz mal pra saúde. O problema é que medicamento nenhum você pode tomar de forma indiscriminada. Will, qual o conselho? Procure o seu médico. Procure o seu médico, porque o seu médico vai dizer qual medicamento tomar, se vai ser melhor você tomar o silbenafila ou o tadalafila. Quantos miligramas, qual a quantidade, se vai ser a quantidade menor diária ou se vai ser uma quantidade maior. Ou se vai ser uma quantidade maior pra você que transa esporadicamente, uma ou duas vezes na semana. Se vai o silbenafila ou o tadalafila, enfim. O médico vai definir de acordo a sua necessidade. Até pra fazer um trabalho de desmame depois, pra que você não fique dependendo do silbenafila o resto da vida. Ah, mas causa dependência? Eu vou falar isso num outro vídeo, mais especificamente. Se causa dependência ou não. De quebra, eu já digo, tem muitas pessoas que acabam se tornando dependentes psicologicamente. Não que ele cause em si essa dependência. Até porque se causasse viria como tarja preta. Aí não vem como tarja preta. Mas tem pessoas que acabam dependentes de um comprimido pra que a relação seja concretizada. Então, antes de pensar em tomar o silbenafila todo dia, procuro um médico. O médico vai dizer qual o medicamento e qual dose você tomasse diária ou não, a dependência da dose certa. O que eu te digo de antemão é, qualquer medicamento que você tome de forma indiscriminada e exagerada, vai sim causar danos sérios à sua saúde. Até porque, tanto o Viagra quanto o Cialis, a Tadalafila ou o Sildenafila, tanto um quanto o outro, são paliativos. Se você está sofrendo de impotência sexual, se você não está conseguindo ter ou manter uma ereção, você precisa saber por que isso está acontecendo e atacar o problema. De repente você está com a testosterona baixa, você está fraco, você está morimbundo, a barriga está crescendo, o cabelo está caindo, você não aguenta, você não aguenta fazer atividades físicas, você não aguenta chegar em casa e brincar com seus filhos ou ter relações com sua mulher. Quando sua mulher fala em sexo, você corre. A sua testosterona pode estar baixa. Se esse for o seu caso, filho, consuma alimentos ou pratique atividades físicas que aumentem a sua testosterona. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E uma das dicas que eu dou é consuma maca peruana. Maca peruana é um alimento que é considerado o afrodisíaco dos deuses. Há centenas de anos cultivada pelos incas e consumida como se fosse um afrodisíaco. E consumida como um afrodisíaco para melhorar o desempenho sexual. E além de melhorar o desempenho sexual, a maca peruana tem muitos outros benefícios aí para a saúde do homem. Como vai aumentar a sua massa muscular, vai aumentar e normalizar os seus níveis de testosterona. Você vai ficar com a testosterona lá em cima, forte, preparado para qualquer coisa que vier, meu irmão. Seja para usar a força ou para a relação sexual. A maca peruana vai proteger a sua próstata. A maca peruana vai te dar mais energia, mais vigor. Então consuma maca peruana. Eu, por exemplo, aqui na minha cidade não tem maca peruana que eu confie, que seja original. Então o que eu faço? Eu peço de uma empresa que beneficie a maca peruana. Inclusive, se você quiser pegar da mesma empresa que eu peço, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso à fábrica onde eu peço a minha maca peruana que vem num potinho. Então o link está aqui na descrição do vídeo. Enfim, tenha muito cuidado com esses remédios que são paliativos. que você toma para ter um benefício ali na hora. Faça o consumo desse produto que está aqui no link aqui embaixo, porque ele vai fazer um tratamento. Ele vai aumentar a sua testosterona, vai devolver para você a sua potência e vai eliminar aí a impotência sexual, a disfunção erétil. Faça um tratamento aí de pelo menos 3 meses que você vai ver a diferença com esse suplemento à base de maca peruana que está aqui no link na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Espero ter ajudado aí, contribuído de alguma forma. Antes de usar esses medicamentos de forma indiscriminada, procure o seu médico e veja qual a melhor maneira de você utilizá-los. Beleza? Um forte abraço. 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 Obrigado.